Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mônica e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta do Google que usa inteligência artificial para fazer desenhos. Quer saber como? Então vem comigo que aqui eu conto tudo para vocês. Então primeiramente vamos digitar aqui no nosso barra de pesquisa AutoDraw, clique nesse primeiro link que aparece, observe que aparecem vários ícones para nós utilizarmos aqui nesse desenho. O importante é que esteja selecionado esse ícone que está todo colorido aqui, que é do AutoDraw, é onde ele busca a inteligência artificial para identificar esse desenho que você está fazendo. Nós temos outras ferramentas aqui, esse é para você utilizar qual cor que você quer que seja a sua caneta, vou utilizar o preto aqui, mas isso é totalmente diferente para o seu desenho. Então vou fazer aqui um coração e vamos ver o que ele encontra, um coração sem pontinha, olha só, ele encontrou aqui alguns corações na parte superior onde eu estou passando aqui, o meu mouse, mas também por conta do meu formato, da forma geométrica que está aqui, ele identifica também outras figuras, né, como por exemplo uma maçã e até mesmo um pão. Bem, eu acho isso muito contraditório. Vou fazer aqui um óculos, vamos ver o que ele encontra para mim. Você encontra também esse óculos em vários formatos e também outras, como eu disse para vocês, imagens, né, por conta desse formato geométrico. Então aqui, gente, você tem uma vasta opção de buscas, né, por inteligência artificial que você pode utilizar. E se você desejar, você vem aqui nessas três barrinhas, tá, e seleciona o formato que você quer essa página e faz o download, tá, de todo esse desenho que você realizou. Observe que ele está fazendo aqui o download aqui da imagem e aí você pode utilizar nas suas apresentações, nos seus trabalhos, enfim. É uma ótima ferramenta, né, para arquitetos, designers, para utilizar nos trabalhos escolares da forma como você bem entender. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau!